No Brasil, a gente tem uma coisa muito errada e que, quando se fala em escravo, necessariamente se liga ao povo negro. Então eu quero aproveitar o microfone para dizer, educadores, professores, comece a repensar. A gente está numa geração que a informação é muito clara, a informação está muito fácil hoje. Eu não posso condenar hoje uma pessoa de 30, 40, 50 anos atrás, até mesmo um professor, porque ele sobrevivia daquilo que o governo dava para ele de material para ele estudar e dar aula. Mas hoje em dia não, nós temos ótimos historiadores, nós temos vários segmentos de mídia que ajudam a clarear essa questão. Então é importante lembrar que os primeiros escravos do Brasil foram brancos, brancos portugueses, branquinho que nem eu, que nem você. A gente não pode ficar subjulgando determinada pessoa e classificando como escravo, porque se você jogar hoje no Google e escrever escravo, o que aparece é povo negro. Isso é um erro, isso é um erro da nossa geração. A gente tem uma plataforma tão forte como um Google e você escreve escravo, não aparece lá o escravo José do Egito, que era branco. Verdade. Não aparece. Você não vê os grumetes que eram os primeiros escravos do Brasil, eles vieram nos navios portugueses, eles eram condenados em Portugal, cuja pena era maior do que 15 anos, eles não cumpriam em Portugal, eles vinham para uma terra desconhecida. Na época ninguém sabia o que era Brasil.